Depois de uma grande confusão, os deputados de São Paulo aprovaram o projeto de lei de privatização da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do Estado. Yuri Pitta e Renan Fiuza estão de volta ao vivo com os detalhes. Combinado. Renan, 62 votos favoráveis à proposta do governo Tarcísio de Freitas de privatização da Sabesp. Apenas um voto contrário em plenário e importante registrar. Os partidos de oposição se recusaram a entrar na sessão, vão divulgar uma nota alegando condições de insalubridade por causa de todo o tumulto que houve, o uso de gás de spray de pimenta. Nós mesmos, né Renan, precisamos usar máscara para ficar ali no plenário. Os próprios deputados estavam com máscara, mas é fato. O principal projeto do governo Tarcísio de Freitas foi aprovado pela Assembleia Legislativa hoje com 62 votos favoráveis.